Olá, pessoas! Olá, criançada! Tudo bom? Olá, criançada, o Bozo chegou. Eu sou velho. Hoje eu quero falar de um mundo que muitas pessoas não fazem ideia que existe. O exótico e fantástico mundo das animações infantis educacionais. E eu não tô falando necessariamente dos mais famosos, galinha pintadinha só, não, tá? Talvez você que não tenha bebê não saiba, mas hoje em dia eu diria que a gente tem quase uma deep web, pelo menos no YouTube, de desenhos infantis. Ou seja, um submundo ali de animações no melhor estilo Tim Burton um pouquinho exóticas. Pois é, eu confesso que toda vez que eu vejo um vídeo desse eu fico me coçando pra fazer um também meu. Pô, se essa galera consegue fazer esse número de views com essa bosta, animações com nível técnico um pouquinho mais abaixo do que o padrão do mercado, então por que diabos eu não tô fazendo também, né? Eu produzo vídeo, sei fazer produção musical, trabalho com entretenimento, tenho conhecimento de causa, né? Porque eu tenho dois filhos. Eu acho que eu tenho tudo pra fazer a minha própria atração infantil educacional em vídeo, não é? E eu fiz! Mas antes de mostrar pra vocês aqui o resultado final, deixa eu primeiro apresentar pra vocês que não conhecem esse verdadeiro mundo encantado da deep web, da animação educacional infantil que existe na internet. Venha pra esse mundo mágico! Depois da vinheta. Bom, vou apresentar a vocês esse mundo lindíssimo! Excelente! No meu caso... No meu... Hum, tô virando adolescente. Não! No meu caso eu tive duas experiências. Primeiro com a minha filha Juju, quando ela era bebê há 10 anos. E hoje com o meu filhinho Binado, que completou um aninho agora. A Juju, por exemplo, acabou vendo muito Xuxa, Backyarding, essas coisas. Mas ela pegou o início do boom da agora super famosa Galinha Pintadinha. E realmente foi uma explosão de sucesso. De repente, todas as crianças da galáxia queriam ver, precisavam ver Galinha Pintadinha por causa dos poderes especiais que esse desenho possui. Você que não conhece, Galinha Pintadinha na verdade é um processo de hipnose infantil. Isso porque é desencadeado por animações coloridas de canções populares que manipulam o subconsciente das pessoas a fim de conseguir a dominação mundial. Galinha Pintadinha inclusive é uma expressão em búlgaro, né? Significa que você vai assistir essa desgraça 97 mil vezes. E funciona. E de 10 anos... 3... 1, 1... E de... Estou desafiando direto. E de 10 anos pra cá, apesar da Galinha Pintadinha continuar bombando, surgiram várias outras animações, inclusive algumas muito ótimas. E eu tenho que citar aqui o Mundo Bita. Que são animações feitas de músicas próprias. E o meu filho Bernardo ama num nível absurdo. O aniversário dele foi de Mundo Bita. Eu acho muito bem feito, de muito bom gosto. Primeiro pelo lado musical, mas depois eles foram desenvolvendo a animação deles através do estúdio Mr. Plot. E os caras hoje em dia estão arrebentando. Cultura, cultura que pulsa no coração. E assim, pra fazer uma produção dessas aí inteira, não se engane, dá uma trabalheira absurda. Eu trabalhei num estúdio de animação, que era Sigus Fly, e eu não fazia animação de personagem, mas eu via todo o processo. No máximo eu mexia lá em edição e timing das coisas, né? Primeiro você tem a produção, mas... Eu vou desafinar o tempo inteiro. Primeiro, você tem a produção musical. Aí você vai ter que escolher os temas, a melhor forma de falar, se comunicar com crianças, e transformar isso tudo em boa música. Depois disso vem a gravação musical, e isso por si só já é um processo bem complexo, cheio de macetes que você tem que seguir se você quiser deixar a sua música com uma cara profissional. Aí depois disso, você vai ter que fazer o roteiro do clipe, pra que ele tenha coisas que combinem com a letra e o clima da canção. E se a sua produção for uma animação, primeiro você vai ter que fazer os desenhos, né? Os chamados concept arts, pra aprovar tudo antes de você animar. Esse, inclusive, é um processo que a gente vê muito em making of de filmes de Hollywood, né? Esse tipo de coisa. Mas não se engane, esse processo acontece em todo lugar, não só em filmes de Hollywood. E depois disso, você tem o processo de colorização, composição, animação, em muitos casos também 3D, é muita coisa, muito profissional envolvido. E eu sei que nesse momento também deve ter muita gente aí que deve estar louca pra fazer a sua própria animação, mas não sabe alguma parte desse processo aí. E aí nesse ponto que o Titi Gaveta chega aqui pra te dar dica. Porque você pode fazer curso de tudo isso que eu falei aqui agora no Music Dot e na Alura. O Titi Gaveta chegou aí. Chegando. Se você precisa aprimorar ou aprender do zero, qualquer parte da área musical, no Music Dot você tem trocentos cursos online pra você fazer aí na tua casa mesmo. Desde canto até a produção musical. Eu não sei qual é a tua necessidade aí dentro desse processo. Mas se você tá precisando se aprimorar na parte visual, aí eu vou te recomendar os cursos da Alura. Porque tem curso de ilustração na Alura. Você sabia que tem curso de ilustração lá? Tem curso de animação. Tem. Edição de vídeo. Também tem. de um tal de gaveta lá. E eu acabei de falar sobre toda essa trabalheira enorme que muitas pessoas têm. Porque agora eu queria falar do outro lado da história. É, eu sei que vocês estavam esperando esse momento do vídeo. Porque eu vou começar a falar de outras animações que não atingiram exatamente um nível... E aí, criançada? e fui procurando um desenho pro meu filho no YouTube que eu esbarriei com coisas fantásticas. como, por exemplo, canções da Fazenda e Farms. E nos dá o leite. Olha que 3D maravilhoso, gente! É lindo! Toma essa aí, ô, barriguinha mole do olhinho. Olha aí, olha isso, cara. Tudo dança. Até o queijo dança. Para que a animação tem um personagem com os olhos muito arregalados, né? Parece que aconteceu uma coisa muito séria, né? Com um cara... Caraca, cara! Me ajuda, pelo amor de Deus! Bom, mas pelo menos a música dessas animações, ela está bem... Cantada? A impressão que eu tenho do Farmiz, inclusive, que é uma produção que eu acho que é feita lá fora, eles devem ter pego um cara lá... Tu fala português, ô, americano? É, eu falo português. E pegaram o cara, botaram para cantar e ficou essa coisa linda. Você é linda? Mamãe querida, veja só a chave. Eu acho legal, eu acho diferente até o original, porque tem alguns desenhos, inclusive, que todos os personagens, até os mais delicadinhos, eles têm aquela vozinha bem peculiar. Eu consigo contar os números. Você pode contar com mim. Isso, inclusive, me lembra uma personagem sensacional de Gravity Falls que minha filha adora. Oi, gente! Tá tudo bem, eu já estou zoando aqui, mas o Bernardo assiste direto. Eu não vejo problema nenhum. O importante é você passar alguma coisa educacional para os seus filhos. O gato está no poço. Que moleque. Mas tudo bem, a criança aprende a cantar. E em casos como esse, por exemplo, é muito legal. Provavelmente a pessoa adaptou a música americana aqui no Brasil. Ela teve a brilhante ideia de colocar 72 sílabas dentro de uma mini melodia. Cabelo ondulado, bem bonito, preferido do professor, é você. Sim, sim, sim. Você imagina a pessoa compondo uma melodia assim? Que lindo! Quando a Jiu Jiu era pequena, ela adorava assistir Backyard Guns. E assim, não me entendam mal, Backyard Guns é lindo. Eu gosto muito. É um desenho super divertido, leve, super criativo. Mas quando eles trouxeram o desenho aqui pro Brasil, Eles tiveram a ideia de colocar crianças para cantar as músicas. Pelo menos eu acho que foi isso que aconteceu. Estou tentando entender o que aconteceu. Provavelmente para ter identificação das crianças umas com as outras. Eu, quando era criança, gostava de Balão Mágico, Treino da Alegria. Via crianças cantando, me identificava. É normal. Mas na adaptação tem algumas músicas... Ah, era um tom gostoso de ouvir. E você vê, isso daí não necessariamente está ligado a uma baixa qualidade de produção. Às vezes o contrário, a produção é sensacional. Às vezes faz parte de uma escolha criativa peculiar. E aí eu só estou sendo chato. Nisso, por exemplo, eu posso citar uma animação nacional que eu acho sensacional, que é o Bolo Fofos. Bolo Fofos é uma animação que o Bernardo também adora. Super fofinha, super lindinha. É engraçado, é fofo, é meio moderno também. Também tem uma pegada meio funk, às vezes. Eu acho demais. Ele vê muito. Mas eles também tiveram essa ideia de botar crianças para cantar as músicas. E eu entendo também, por isso que eu estou falando de escolha criativa, deles não quererem produzir tanto a voz da criança para ficar fofinho, bonitinho e tal. Mas tem umas músicas ali que vocês podiam botar um protozinho ali de leve, sabe? O Bernardo, ele fica assistindo a essa musiquinha aí do Unicórnio. Ai... Eu sei que faz parte do errinho da criança. Eu fico sem graça de falar porque a animação é demais. Eu quero valorizar. Você que é pai aí, bota para assistir legal. Algumas... Empicanças eu tenho porque eu faço parte dessa tipo de produção. E olha, eu mesmo não poderia falar nada. A minha voz é terrível, a minha afinação é pavorosa. Então, volta e meia, eu tenho que apelar para um afinador para me salvar aqui no programa. Mas assim, o difícil hoje em dia é justamente que você conseguisse destacar nesse ramo que agora está muito concorrido. Tem muitas animações no YouTube. Muitos estúdios produzindo animações infantis. Galinha Prita Dia conseguiu se destacar. Mundo Bita também. Mas não é fácil. A galera do Ping Fong, os caras conseguiram explodir um sucesso do mundo que foi Baby Shark. E aí, quando os caras conseguem fazer um sucesso, meu amigo, eles botam isso daí em tudo. Então, agora tudo é tubarão. É Bebê Tubarão, Vovó Tubarão, Ônibus Tubarão, Tudo Tubarão. Até Estrelinha Tubarão. Sabe aquele brilha, brilha, estrelinha? Brilha, brilha, estrelinha. Fica esse caralho. Brilha, brilha, tubarão. Deu certo, o pessoal está apostando. Tu vê, por outro lado, a galinha pintadinha deu muito certo. E aí, o que vai aparecer depois disso? Várias outras animações vão aparecer engraçado por uma incrível coincidência. Com a mesma estrutura de nome, sabe? Leãozinho Voador, Galinha Baby, Elefantinho Bonitinho, Tartaruguinho Esquizofrânico. E eu queria fazer os meus vídeos educacionais infantis, mas eu queria um diferencial. Eu sempre gosto de tentar fazer um... Mas não mexe na câmera. Você não vai editar, não, né? Não, não vou, meu amor. Eu vou acabar isso aqui e a gente vai brincar. Vem a calhar esse momento, né? Durante esse vídeo. Mas eu queria alguma coisa diferente, alguma coisa que deixasse os meus vídeos únicos. Foi quando eu tive a ideia de, na verdade, fazer uma animação para atingir um público específico. É isso aí! Chegou agora a incrível Cabeçonra Superdotadinha! Olá, baixinha! Baixinhos não, né? Porque a sua altura corresponde à sua faixa etária, né? Então, nesse caso... Olá, jovens humanos imaturos em fase de desenvolvimento! Eu sou a Tia Lacerda, do Cabeçorra Superdotadinha! A atração feita especialmente para você que já nasceu com um QI um pouquinho mais elevado que sabe muito bem que a tia só está aqui porque está precisando de dinheiro. A gente tem que pagar nossas contas, não é verdade? Oi, Tia Lacerda! Olha só! É o astro-rei do Sistema Solar, utilizando o rosto de forma representativa para manter a comunicação desse vídeo ativa! Tia Lacerda, eu acho que está na hora de praticar os números, hein? É verdade, figura lúdica representativa do Sol! Vamos lá! Duas laranjas, mas duas laranjas é igual a quatro Quatro laranjas vezes setenta e dois Duzentos e oitenta e oito Duzentos e oitenta e oito vezes a quinta parte de cem mil Cinco milha e setecentos e sessenta mil Tautaram duzentas e trinta e nove Cinco milha e setecentos e sessenta mil Duzentos e trinta e nove laranjinhas Qual a raiz quadrada dele Deste número grandalhão Eu quero a resposta com decimais Duas mil e quatrocentos e quatro Duzentos e trinta e nove Duzentos e sessenta mil Muito bem! Vocês mandaram muito bem! Mas tá fácil também, né, gente? Tá muito fácil! Olha só, eu acho que está na hora de cantar a música dos bichinhos, hein? E hoje nós vamos conhecer os lindos hábitos do ornitorrinco. Mas vocês já sabem como é que funciona a aula trilingüe da tia Lacerda, não é? A tia não vai cantar em português, a tia vai cantar em alemão. E vocês vão cantar os backing vocals em... Em japonês, muito bem. Vamos lá? Música Seu pessoal depois dessa dose de ensinamentos e alegria que eu passei aqui nesse vídeo, se você ficou interessado em entrar nesse mundo encantado de produção audiovisual, o que eu falei lá no meio do vídeo é verdade mesmo, na Lula você tem aula de animação, Você tem aula de ilustração Várias partes fundamentais do processo Da construção de uma produção audiovisual Você pode aprender na Alura Porque sempre quando eu falo da Alura aqui Vocês associam a aula de edição de vídeo do Gaveta Tem aula de edição de vídeo do Gaveta After Effects, tudo que tem lá Produção de vídeo em celular também Mas tem muito mais coisas pra se aprender lá Do design à produção audiovisual Professores excelentes, aulas Isso dentro da área de design user experience Porque na Alura você também tem cursos de programação Você tem cursos de mobile Tem cursos de front-end Você tem cursos de inovação e gestão Cursos de infraestrutura E cursos de marketing digital Com todas essas coisas que vocês estão vendo aí Esqueci algum? São seis? Business? E isso tudo, todos esses cursos Somam mais de mil cursos online Ou seja, cursos que você pode fazer No conforto do seu cafofo Ou em qualquer lugar Porque você tem aplicativo para iOS ou Android E você não vai ter acesso a uma partezinha ou outra Você tem acesso a esse mundo inteiro Porque você faz na Alura uma assinatura E óbvio que eu não vou chegar aqui E falar pra você ter acesso a esse mundo encantado Sem te oferecer um desconto Aqui embaixo, nesse post Tem um link ali maravilhoso Fantástico Que vai te dar 10% de desconto Se você clicar nele E você tem acesso a esse mundo lindo Que você pode fazer aulas e desenvolver Seja lá qual for a técnica que você quer aprender Assine agora e não perca tempo Alura Você não vai aprender a fazer efeito tosco assim Eu fiz de propósito É de propósito É da certeza E pessoas, eu acho que eu falei em outros vídeos aí Mas é bom deixar aqui claro Eu não esqueci da nossa música maravilhosa Que estamos fazendo junto É Stay Home Ao longo desse mês de junho Eu vou voltar a desenvolver ela Vou terminar de ouvir todas as participações maravilhosas Que mandaram pra gente Aguardem que em breve vai sair mais coisa Mas nesse meio tempo Enquanto você espera O que você pode fazer É continuar assistindo vídeos maravilhosos desse canal Como esse daqui, por exemplo Que eu vou ter aqui Mas se você é um pai Ou gostou desse tema um pouco mais infantil Brincando com coisas de criança E coisas desse tipo Eu fiz esse vídeo aqui com a Juju Que eu tenho mega orgulho desse vídeo Que a gente vive histórias criadas pelos assinantes aqui do canal Eu adoro esse vídeo Eu tenho um carinho enorme por ele E eu vou ter um carinho ainda maior Por cada um de vocês que deram um like nesse vídeo E se inscrever nesse canal maravilhoso Um beijo fofo e maluco No seu bumbum